Estilo Rodobens tem orgulho de apresentar a Bauru Nova Nação América. São apartamentos de dois e três dormitórios com suíte e lazer espetacular. Nova Nação América nasce no novo polo de desenvolvimento e valorização da cidade, perto das Nações Unidas, shoppings e supermercados. A cidade inteira caminha pra cá. E você? A cidade inteira caminha pra cá.